Tá gravando? Tá gravando. Então, e aí, meninas e meninos do meu canal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pra quem não me conhece, eu sou o Gêmeos e estou trazendo mais uma gameplay de Ark Survival Evolved. Galera, o que que é isso aqui? Havia uma joaninha já gigante aqui. No vídeo de hoje, galera, estou de... esqueci. Centaurus. Centaurus macho, velho. Olha o cara bolado, mano. Vai. Olha dele. Olha a lança dele, galera. Brinca. No vídeo de hoje, vamos estar lutando nessa floresta aí. Eita, bag. Eita, eu vendo onde a gente sabe aqui. Caraca, velho. Tá vendo a gente sabe aqui. Toma. Toma. Caraca, mano. Toma. Toma. Não, não, não. É. Vai enfrentar os centauros aqui da Ness. Opa, carvalinho. Calma, padre. Lá, pelo amor de Deus. Que chega de bit lagado no canal. Chega, pelo amor de Jesus Cristo. Tem um dragão ali. Opa, ali. Eita, a treta tá louca. A treta tá louca, galera. Carmo, tem tudo aqui. Tem direito a tudo. Quero matar. Bora ver. Carmo. Porque toda vez que eu tô gravando de centauros, não aparece um carmo. Toma, seu carmo. Toma. Toma. Eita, tô preso. Toma. Toma, seus carros. Eita, são três, galera. Vou ver como eu morri. Eita, bag. Ih, hu. Fuga nos carros. Fuga. Eita, errou, errou, errou. Acho que matei um, hein. Matei não. Caraca, velho. Acertei. Acertei. O dragão fugiu, velho. Bora matar o dragão. Eu quero ser amigo. Aêêêêêê. Toma, toma. Caiu. Toma. Uhuuu. Vamos dar minha volta. Volte em minha. Vamos dar. Toma, toma. Vai. Eita, caiu foi a árvore. Agora não vai ter pra ele correr quando ele vir. Caraca, velho. Ele não cai. Eita bag. Eita bag. Caraca. Não morre não. Ah velho para de lagar por favor. Dragão ali. Vou matar aqui o dragão. Espera aí. Tenha calma isso. Deixa acabar com vocês. Caraca matei os dois. Deixa eu com um último golpe. Que esse dragão aqui? Que que esse dragão tem aqui? Vem cá esse dragão. Deixa eu mostrar. Toma. Toma. Não sei se eu fosse besta, tome! E têle, e zaga, toma! Opa, opa, toma! Ih, meu louco galera! Eu estou lá na espada! Eita, bag! Não posso ficar só na frente dele. Só não posso ficar na frente. Eu vou ficar na frente. Caraca, que dragão lindo, mano! Eita, eu acho que eu achei esse dragão. Então, ai, vamos gravar esse dragão. Eita, bag! Caraca! Toma! Não grite não, viu? Eu tô no pé do meu ouvido, rapá! Cipranchi! Toma! Toma! Eita, bag! Corre, corre, corre! Eita, morreu, morreu! Eita, que moço mudado! Como é que ele morre, galera? Tem outro ali! Tem outro ali! Tem outro ali, galera! Olha só! Eita, venha, venha, venha! Corre, corre! Eita, vem! Iupa! Olha ele aqui! Qual é, rapá? Tá achando que ele podia te pegar? Eita! Tá com ele! Toma! Toma aqui, cavalinho, vem cá! Eita, agora já tá vindo um pitiquinho de salva aqui também! Sai, rapá! Sai, tá aí! Ai, Deus do salva! Fica aí vacilando! Toma! Toma! Sai fora! Seu feloso! Uhuuul! Opa! Venha não, venha não! Toma aqui, rapá! vou te tomar assim ó toma se rei e também ficou pouco tarde mora com uma estratégia galera vai pegar ele porque se tá difícil e tá da volta não tem que atacar ele lá traz o andar e teve um time de batida bastante bastante batido e o e também o fogo recorre muito com ele velha tinha para o meu time hoje que eu te fiz ele sofre que vai ter me uma também que hoje o time vai morrer morre 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 morrer Opa! Caiu! Bebe! Toma! Toma! Oxi! Tá achando gay rapaz! Que isso aqui? Uma borboleta? Eita! Tô bugado! Tô bugado! Não corre disso! Caraca! E barra do gado ali dentro! Hiena? Hiena aqui! Não precisa acertar na hiena não! Oxi! Eita pega! Vocês viram um monstro de pedra ali galera? Olha isso! Eita pega! Olha isso! Toma! Caraca! Eita! Se pega isso aí eu vou voar aonde! A Hiena correu! Caraca! Opa! Opa! A Hiena correu! A Hiena correu! Um monstro de pedra! Eita! Eu vou voar aonde! É! Eu vou voar aonde! não foi sua filha da mãe foi tudo né foi tudo né eita matei ai toma 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 eita velho toma eita velho ela não morre galera caraca toma morre essa filha da mãe morreu caraca olha quantas flecha tem enfiada em mim ele tá maluco toma onde a gente parou toma matei seus chefões agora é sua vez eita eita morre 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 caraca caraca velho o bicho fica difícil pra morrer galera eita 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 e e e e eita e e e e e e